Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Inscreva-se, participe, clique no sininho, venha conversar conosco sobre futebol. A data de 1º de abril sempre foi uma data alegre, foi uma data descontraída, foi uma data em que as pessoas acordavam brincando uma com as outras. Hoje é diferente, especialmente neste 1º de abril. E eu quero recordar um pouquinho de um 1º de abril alegre, descontraído, bom. Este foi vivido lá por 1986, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, era um jovem, e eu também. Ele servia à Seleção Brasileira, eu trabalhava na Rádio Guaíba. E eu fui fazer a cobertura de um jogo da Seleção Brasileira em São Luís, no Maranhão. Renato Gaúcho era uma das grandes expressões da Seleção Brasileira. E uma esperança do futebol brasileiro no Mundial de 86. É, 86. E neste 1º de abril, eu acordei pensando em passar um 1º de abril em alguém. E lembrei do Renato Gaúcho. Convidei o Renato e digo, Renato, vamos fazer uma gravação contando que você, após a Copa do Mundo, irá jogar na Espanha. E isto já está definido. Foi acertado agora, nessa sua estada, aqui em São Luís do Maranhão, disse eu ao Renato. E ele prontamente concordou. Eu digo, mas para dar legitimidade a esta história, Renato, nós precisamos gravar. E gravamos uma entrevista com o Renato, dizendo, olha, Darcy, realmente eu acabei de ser procurado, vou jogar na Espanha, ainda não quero revelar o clube, mas estarei lá e tal. Perfeita a gravação. Eu digo, bem, Renato, agora nós vamos fazer uma gravação contando que é um 1º de abril. E todos ficarão felizes por ser uma brincadeira de 1º de abril, você dizendo que sai. E ao final do programa, era um programa de esportes que tinha na Rádio Guaíba ao meio-dia, ia do meio-dia e 30 a 15 para 1, você vai dizer que não irá mais para a Espanha. E ele prontamente gravou. Olha, eu quero dizer aos ouvintes da Rádio Guaíba que esta foi uma brincadeira que eu fiz com o Darcy Filho. Está muito bem. Fui para o programa, na abertura do programa, nas manchetes. Um dos que mancheteava o programa era o Lazier Martins. O Lazier Martins disse, Platini vem para o Internacional. Ele não sabia o que eu tinha feito. E eu imediatamente lancei a minha manchete. Renato Gaúcho conta que irá para a Espanha. E aí todos pararam com a minha gravação. Parou o programa com a minha manchete. E pediram que eu desse detalhes da informação. E eu dei. Coloquei a palavra do Renato Gaúcho. E aí foi um Deus nos acuda. Na Rádio Guaíba, a produção ligando para o diretor de futebol da época, que era o Saúl Berchevski. Ele dizia, não, eu não sei de nada. Mas o Renato que falou, não, mas eu não sei. Não sei o que está por acontecer. E o programa se desenrolou até o final. No outro lado, na concorrente, que era a Rádio Gaúcha, todo mundo correndo atrás da informação. E não tinham como entrevistar o Renato, porque aquele era o horário do almoço. E ele estava na concentração da seleção brasileira. E o próximo contato com o Renato seria somente a noitinha, a tardinha depois do treinamento. E quando o programa, então, vocês imaginam o desespero. Renato, do Grêmio, ídolo, saindo para o futebol espanhol. Quando o programa se encaminhou para o final, eu digo, senhores, é o seguinte, eu tenho aqui a declaração do Renato falando sobre a sua negociação. Mais um depoimento do Renato. E coloquei o Renato dizendo, olha, Darcy, vamos contar aos ouvintes da Rádio Guaíba que esta foi uma brincadeira que nós fizemos aqui, direto de São Luís do Maranhão. Foi um primeiro de abril, eu continuo no Grêmio. Claro que o vice de futebol do Grêmio teve um alívio. A torcida do Grêmio, um outro alívio. E os colorados, claro, que não gostaram muito da brincadeira, porque inicialmente estavam pensando que era verdade. Mas o primeiro de abril era assim. Era de brincadeiras, de alegria, de sorriso. E foi o que eu fiz naquela oportunidade ao lado do Renato Gaúcho e transmiti pela Rádio Guaíba. Um abraço.